E aí o Cerezão na vez e desfarei de tal, dedicado ao povo da 153 E esses dias eu cheguei ali no posto Taboacão né, parei a Kombi a diesel ali do lado da lanchonete Aí tinha um cururu lá foi falar que a Kombi tava esquentando aí o povo E não amigão parei só pra comprar um house, eu tô saindo Aí o cara xingou ali e falou, não sei o que não, otário Danada não, fiquei tão emocionado com ele que na hora que eu fui sair até apagou a Kombi Ai como eu sou Danada não, esse povo estressado, onde acha alguém que qualifica ali o lado né Pessoa se ele acha um Dan da vida ou então um trique-trique hein Se fosse o meu amigo Dan, eu duvido se o Dan não ficava umas 3 horas com aquela Kombi parada ali Danada não, montei na Kombi Vem fazer o horário que eu ganho muito mais Falou amigão, olha se acha alguém por aí nesse modal Aí ele viu que era um molecão novo né, ainda falou assim, esses drogados Oh Oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL